bom galera mais uma entrevista um outro nível são dois níveis o menor não todos classificando ninguém mas é uma pessoa que começou e brinca e corre e outra que levou o nível muito mais pra cima esse é o carro e aí e garotinho nome roger sabino 87 bmw 1000 é pode falar português que é tudo em português ela não é a hp4 não é só pintura mesmo aí nós ainda vamos chegar lá pegar nesse nível aí vamos começar de baixo quando começou começou tudo a gente brincando lá na tava na casa do vinicius não não vou começar mais para baixo ainda agora vamos para dragontel foi quando acendeu a vontade de você começar a correr porque desde então a gente andava na rua quer dizer eu já andava no trek né mas eu digo assim a galera que eu que a gente fundou o grupo até que eu te conheci fazia pouco tempo eu te conheci foi ali é então o Rogério eu conheci ele numa montanha a gente andando nas montanhas e eu atrás dele um ano certo episódio a gente atrás eu atrás de você e você fazendo as curvas muito durão na realidade nem sabia fazer curva né eu tava andando de moto normal civilizar ele achava que tava andando né mas assim pra quem tem um nível maior sabe andar não tô desmerecendo nunca você já mais aí isso aí a gente tem um nível então é o seguinte eu numa curva peguei no pé dele a gente tem o pé dele foi impressionado com aquilo uma besteira mas ele ficou impressionado com aquilo que jamais ele ia fazer uma curva daquela e tirar a mão do 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 guidom para fazer alguma coisa que eu tava deitando demais e tal cara na minha cabeça eu não tava fazendo nada sério mesmo normal normal pra mim tava normal certo então ali foi quando ele me despertou a preocupação da galera na rua certo então o que que aconteceu ele me procurou e disse eu quero aprender o que não adianta você às vezes disse ó não tem um jeito tá errado uma assim aí você leva para o lado porra esse cara pessoal pessoal né você vai ficar um ridículo velho né você foi humilde e chega disse não porque eu quero aprender achei bonito pra caralho você andando porra ninguém nasceu sabendo é eu postei as fotos que um cara profissional tava tirando lá né eu até mostrei nas as suas fotos do jeito que você tava no pé tava errado a gente começou a estudar o bairro só a posição do corpo e daí a gente brincando assim na rua foi melhorando bastante né com certeza aí foi quando eu disse aí porra bicho comprou já que você não quer botar no track a moto dele ele tem ou ele tá ele tem ele tem três motos dessa ele tem três já começa por aí tá galera tem três 2017 2018 2017 atua tudo nova velho a mais velhinha é a que pegou fogo né essa 2016 a 2016 a mais velha então o que acontece a gente vai chegar lá que acontece ele despertou para isso então ele começou a dizer ó velho vamos vamos vou vou correr né eu recebi o convite seu ia ter um foi na primeira gente fundou aí foi quando eu dou um grupo você me comentou é que eu ia ter um e você me convidou aí eu falei para você que eu não tinha coragem de colocar minha moto e com dó não que é realmente né eu não tô aí eu falei que ia comprar um e hoje a gente tava no churrasco como danube comprou a de exatamente é salva de vamos dizer assim né tava no churrasco lá no vinícius e eu entrei no leilão e falei vou procurar uma moto para ver e até a gente foi almoçar junto depois eu vou ser e você comprou na hora que era o dia do leilão exatamente eu optei pela BMW nada é assim pelo fato se a minha cima se tiver tremendo a a a imagem é porque eu tô com frio desgraçado tá calor mas calor a porra bicho tá perto da geóia tá o filho é até homogênica então naquele eu optei para o churrasco eu optei pela BMW pelo fato de eu conhecer a moto gostar da moto sou fã de BMW como a galera do Brasil com certeza é uma moto bem vista no Brasil e era sonho tem uma graças a Deus acabei tendo três aí e comprei ela no leilão ela ela sofreu um pequeno dano ela caiu alguma coisa em cima dela a primeira a primeira cara que amassou eu sou testemunha amassou o tanque aqui amassou o tanque quebrou a bolha e entortou a chave é entortou a chave a chave amassou aqui só isso não é não era caída nada você tem a liberdade de falar preço falo eu paguei eu paguei 7 mil dólares 2016 2016 7 mil dólares só aquela moto salva-te salva-te é aquele sinistro do Brasil corre não é isso ela no caso o mercado dela é mais barato é mais barato porque você vai reconstruir ela correto mas ela continua ainda você vai provar o mercado vai para o vela vai para o valor de novo assim não não chega o valor de mercado mas sempre mais baixo não é os sete mil porque o sete mil pouco não eu tive que investir na moto exato aí você gastou quanto para deixar ela pronta que é assim quando você vai colocar para mim não interessava a roupa porque eu ia colocar a roupa de race né e por um acaso eu tinha uma roupa que eu tinha comprado para outra não na China para dois meses para mim a vermelha de rua que eu ia fazer a rota 66 com ela e acabei não fazer não quer colocar muita milha na moto eu comprei outra moto para fazer a voz é uma estradeira aí você comentou comigo com ele aí falei vou trocar roupa da moto que vai pegar muita estrada vai bater pedra vai acabar estragando a roupa da moto e até aí confortável você pegar uma estradeira né correto e na época eu tinha uma roupa que eu tinha comprado e eu não não viajei com a moto ficou lá aí como eu comprei a moto acabei colocando nela roupa da 100 e quinhentos dólares na roupa tá quinhentos dólares aí tive que fazer a preparação sete mil mas mais que vai o seguinte eu não vou eu não vou somar não galera vocês vão somando aí pelo amor de Deus fez a preparação dela o setuar na moto sei se o sei que o ar é isso aqui ó eu não sei eu não me lembro como é que é o nome em português galera me desculpa né né é sacanagem não né você se boçar ou não eu não me lembro como é que é o eu eu vou você fazer isso aqui é só grampos que vão no parafuso caso de jato não sabe não caiu lá no piloto que está atrás é a galera que é interessada no track é que nós já sabe mas assim vocês sabem que isso aqui é no geral tá tem que fazer entendeu ele eu sei que eu gastei aí sei lá 250 dólares para fazer e como você era beginner você era o começo de tudo não precisava você fez porque você já queria exatamente ir para frente eu quando não precisava ele fazer eu quando eu sou vou fazer minhas coisas eu sou meio achatado eu tô falando ver só são duas entrevistas diferentes então só no 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 safety wire 250 dólares aí você vem ali na roda de trás na roda da frente tudo que é para que nem a moto volta é que nem é profissional mesmo tem que ter porque eu quando motocross faz também a proteção para o piloto de trás proteção para você para o piloto de trás para todo mundo correto e aí o que eu gastei na moto então digamos que foi para deixar ela pronta para mim colocar lá na pista eu gastei oito mil reais oito mil dólares galera ele comprou a moto o set e gastou oito 15 bom Rogério voltando aqui a câmera a outra câmera acabou a bateria eu sei porque eu então tô com a outra se vocês sentirem a diferença no áudio alguma coisa diferente é quem trocou de câmera hoje era para finalizar vamos lá você essa estrutura que você gastou toda compensou para você faria tudo de novo faria tudo de novo é para quem gosta quando você faz o que gosta nada e a gente tá falando que o que você lá nas montanhas você se emocionava dizer que falando que não conseguiria fazer e hoje você imaginaria e hoje você vai tá fazendo é então a gente essa é de sermos é o que eu falo ninguém nasceu sabendo a gente tem que ter uma força de vontade você tem mais força de vontade você é com certeza a força de vontade para dizer se teve humildade para disputar correto porque não é todo mundo que não é fácil você chegar assim para uma pessoa que já é adulta com você com certeza eu vou dizer assim para você porra Rogério tá errado cara não é assim faz assim o túlio porra falava para o túlio ele tem um jeito mais ignorante de falar talvez você não aceitasse mais fácil que você é um cara mais conservador entendeu só que eu tenho você sabe que tem um jeito de falar gente tem intimidade então então ajudou tudo ajudou para a gente eu me sensibilizei com ele entendeu é isso né cara sair boa quem tiver vontade olhar falar será que eu consigo consegue eu consegui todo mundo consegue não tem essa cara esse time aí promete alguma coisa coisa a gente eu e rogerão fez quatro corridas acabamos gostando da brincadeira vou te falar que hoje para mim o era é mais gostoso com track porque a adrenalina era o que o era é um grupo profissional é um grupo profissional de amadores é amador e profissional de corrida tá é o segundo maior dos estados unidos depois vem o moto américa e eu fiz quatro corridas a gostei demais adrenalina milhão é que o era classifica você para o moto moto américa moto américa e nacional são mortas para o moto américa né eu quero que aonde você consegue talvez um patrocínio algo do gênero tá então vai depender do teu desempenho né e no track eu nunca tinha caído é eu falava que andava para não cair e mas o piloto que cai exatamente exatamente o piloto que não cai vai ele tá assistindo eu já tenho quatro pedras e tenho marcas aqui ó e minha clavícula ficou saltada sem milha ninguém ver nada tranquilo sem milha é tranquilo mas chegou a quebrar não os ligamentos estenderam e a clavícula subiu e hoje para fazer a cirurgia só questão de estética e não não atrapalha em nada um mês eu tava recuperado normal e ficar quatro meses parado para fazer cirurgia não vou fazer sério quatro meses só se algum problema mais na frente você faz não mas o médico me garantiu que eu não vou ter problema nenhum não atrapalha em nada sempre cuidado né roger com certeza a hoje eu tenho a beck se eu tivesse a beck na época não teria acontecido hoje eu tenho a beck nem do marco marques valentino sim a gente não falou hoje o sul que você comprou o sul só o sul de a mil e duzentos dólares é uma casa porque ele tem sensor para opcional do bag aí eu comprei o bag que ele vai por dentro do macacão você não entendeu não é visível por fora ele é por dentro do macacão eu paguei mil e duzentos dólares no norbeg mais um macacão então ele daria dois dois e quatrocentos dois mil e quatrocentos o sul com uma com a ideia exato aí comprei outra bota para combinar com o macacão é paguei mais quatrocentos e cinquenta dólares cair estraguei luva tive comprar luva isso é isso é manutenção coisa exatamente eu sou sincero é um esporte caro como você chegou o nível com o nível e eu como eu sou meio joado para minhas coisas então eu sempre já limpei a moto terminei a de correr já vim peguei o paninho já ligar em móveis a gente não tá nem aí não limpa não faz nada eu sou assim minhas coisas a fazer a mesma gosto coloquei piso para não ficar estragando minha bota na traseira da tudo do treino e lá o meu número dele e a bandeira do time da gente falta esse aí do força agora né agora vamos adicionar esse é novo a camiseta acabei de mandar fazer o antigo o antigo aquele lá é do trek é o brasil é o brasil manter ainda temos e aqui é o do time que ele está montando aí para aí para reis são coisas de do futuro aí que a gente tem um bairro os planos aí vamos investir nisso aí né então galera para finalizar deixa aquele abraço muito obrigado a ele pela presença hoje valeu a entrevista e galera não desista velho valeu pela visita e meu garoto tamos junto e usa com saúde né velho amém valeu